Bom, hoje nós estamos aqui no nosso querido Mid Journey, né cara? E no último vídeo que eu fiz sobre o Mid Journey, eu disse que uma das coisas que faltava no Mid Journey seria a possibilidade de você criar artes usando o seu rosto, ou o rosto de alguém que você queira, ou algum objeto que você queira, mas eu estava enganado, o Mid Journey tem uma possibilidade de você fazer isso sim, não é tão bom quanto o Dream Boot, né? Se você já viu o tutorial do Dream Boot aí nos vídeos passados aí do canal, no Dream Boot você consegue criar imagens perfeitamente com o seu rosto, quase perfeitamente, mas muito, muito bom. No Mid Journey nós temos sim essa possibilidade, né cara? E na versão anterior eu já tinha testado isso, não tinha funcionado, hoje eu estou com duas imagens aqui, uma da Isis Valverde, então nós estamos aqui hoje com a imagem da Isis Valverde e com a imagem de um carro para a gente fazer alguns testes aqui, né cara? É por que a Isis Valverde? Porque ela tem um rosto que é um belo rosto, né? Na minha opinião um dos melhores que a gente tem aí disponível, e um rosto bem peculiar, dá para você identificar a Isis Valverde porque ela tem alguns traços peculiares, e também eu pesquisei carro no Google, peguei a primeira imagem de carro que apareceu lá, e nós vamos fazer alguns testes aqui no Mid Journey, né? Você vai pegar a sua imagem que está na pasta aqui, e arrastar para o seu Discord, e apertar o Enter para ele fazer o upload, você pode também clicar no maisinho aqui, mas assim é mais fácil, né? Aí você tem a imagem aqui, clica na imagem, e aqui tem o link de abrir o original, você vai copiar o link dessa original aqui, né? O link da imagem, e você vai voltar aqui no Mid Journey e ir no Imagine, CTRL V, colar o link da imagem, e vamos colocar aqui Pixar, só Pixar. Enquanto ele vai gerando aqui, eu vou jogar a imagem também do carro, para a gente já ir agilizando o vídeo, né? Jogo o carro aqui, aperto o Enter, copiar o link da imagem, Imagine, opa! Vamos pôr aqui, é... Horror. Horror. E ele vai criar imagens com a cara da Isis Valverde, que não vai ser 100% igual a Isis Valverde, mas vai ser, mano, vai ser uma versão muito boa dela, de cartoon, ou de qualquer outra coisa que você colocar, né, cara? E o carro também, ele vai colocar alguns detalhes diferentes, mas, mano, é muito rápido, é muito mais fácil que o Dreamboot, e é um sinal de que eles estão indo em uma direção muito boa, né? Brevemente, a gente vai ter, de forma bem mais fácil, a criação de... Aqui, ó, dá para você perceber que é a Isis Valverde aqui, né? Tem algumas diferenças, mas é uma versão, se tivesse uma versão da Pixar, da Isis Valverde, num filme da Toy Story, ou qualquer outro, mano, seria assim, com certeza, né, velho? Aqui nós temos os carros, também o carro, né? E, brother, é um carro bem parecido com aquele, velho, ele muda alguns detalhes, você pode ver que esse é um Fiat Mobi, aparentemente, e algumas coisas não são tão iguais assim, mas, mano, está bem parecido, viu, cara? E aí, eu copio o link aqui do carro, por exemplo, deixa eu ver aqui, o carro na versão... versão da Disney desse carro. Vamos também pegar aqui a imagem da Isis Valverde aqui, e colocar ela numa versão do... deixa eu ver aqui... Bekzinski, que é um dos estilos que eu mais gosto aqui, né? Vamos colocar também a Isis Valverde no... Vamos colocar um sketch aqui, um desenho, um desenho mais, é, né? Um desenho dela de caneta ou de lápis, um sketch, um sketch. E aí, já aumentou algumas aqui, você pode ver que, brother, mano, parece, hein? Fica bom, hein, cara? Olha aqui, olha aqui, velho, para você fazer uma peça publicitária de um carro desse, que está, mano, está pertinho de você conseguir perfeitamente replicar esse carro em uma obra de arte, é uma obra de... uma obra de arte, né, velho? Isso aqui é uma obra de arte, cara. Eu jamais faria um desenho desse na minha vida. A outra opção aqui, ó. Esse daqui, parece que até ficou mais parecido, por causa dessa parte preta aqui. Mas o futuro do Mid Journey também, aparentemente, vai ser muito top, brother. Olha aí, ó, a imagem da Isis Valverde, brother, está muito igual, cara. Olha aqui, velho, olha isso aqui, velho. Dá para você ver os traços dela, a sobrancelinha dela, meio triangular, assim, não está tanto, né? Tá? Até que está, ó, não dá para aparecer o resto da sobrancelha dela aqui, mas provavelmente é desse jeito. E olha aqui, a sobrancelha para baixo, os traços, a boca está igualzinha, cara. E isso só fazendo o quê? Arrastei a imagem para o Discord aqui e coloquei o link da imagem e o estilo. Você pode colocar um prompt maior, né? Você pode colocar sketch de caneta, tudo em inglês, obviamente, né? Pode colocar de carvão, você pode colocar uma coisa bem específica, né? Eu estou colocando um exemplo bem simples aqui, mas no exemplo simples que eu coloquei, a gente tem imagens incríveis aqui. Essa daqui está um pouquinho diferente, né, cara? Mas tem os traços dela também e isso aqui também não é o que está acontecendo agora que é importante, né? Para você ver a direção que o Mid Journey está indo, em que você pode criar obras de arte utilizando uma foto, uma foto. E a qualidade está bem boa, a qualidade está top para caramba. E as imagens estão bem similares à imagem de referência, né, cara? E do carro aqui, o que que gerou aqui? Gerou uns carros aqui na Pixar aqui, ó. Tem até um personagem dentro do carro, ele criou uma mulher aleatória aqui e o carro lá atrás. Mano, para você criar uma peça publicitária, para você criar alguma coisa, tipo um site sobre um carro, sobre alguma coisa, sobre um produto. Isso aqui é muito incrível e, né, vamos ver aí o que que o Mid Journey nos vai trazer no futuro, né? Se você gosta de, se você gosta desse conteúdo sobre criação de um conteúdo com inteligência artificial, se inscreve no canal, deixa o like aí, deixa um comentário também com alguma coisa que você quiser ver aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e, brother, o futuro vai ser foda, velho. O Mid Journey não está deixando barato para o Stable de Fusion, não. E a qualidade está bem melhor que o Stable de Fusion. Só falta ser mais similar com a referência, ele está mudando, está tomando algumas liberdades criativas aqui, né? Mas, tá bom, cara, tá bom. O Stable de Fusion está muito bom. Gostei desses desenhos aqui que eu só coloquei o nome dela, coloquei a imagem dela e coloquei a palavra Sketch. E gerou essas imagens aqui que você pode ver claramente que são da Isis Valverde. Inclusive, um abraço aí para a Isis Valverde se ela estiver assistindo esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê em breve com mais alguma coisa aqui sobre criação de conteúdo com inteligência artificial. Tchau.